Vamos, vamos, vamos dar uma volta, vamos, vamos dar uma voltinha, vamos então, vamos andar, vamos, vamos, vamos tecão, vamos andar. É, Tecão Vamos andar, vamos 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 andar um pouquinho É Vem É, Tecão Vamos andar, vamos É, Tecão Vamos andar, vamos É, Tecão Vamos andar Vem Vamos Vamos andar, vamos Vamos Vem Vem Fica no meu ladinho Vamos Vamos indo Né, meu Tecão Esse meu Tecão Vem 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 Obrigado por assistir.